Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, chegou a hora de fazer a missão da Maria, né? Bem-vindos à Empire of Sin aqui no canal do Aki, a mais que me agradecer vocês comigo. Estou ao vivo ainda, gravando esse episódio aqui, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando até agora. E vamos lá, galera, vamos lá. Vamos fazer a missão da Maria aqui. E talvez no próximo episódio eu vou tentar invadir alguém, tá? Eu estava dando uma olhada, galera, nas vizinhanças aqui, nos bairros vizinhos. Nesse lugar aqui existe uma disputa enorme desse cara aqui, dos Northside Mobs, com o pessoal da Deadpools, tá? Que é da mulher, cadê a safe house dela? Da safe house dela? Nem tem? Ela não fica aqui? Pera, onde essa mulher fica? Não tenho a mínima ideia. Sinceramente não sei, mas enfim. E aqui no outro bairro, galera, aqui na Espewson, aqui tem o Donovan contra a Meg, basicamente, tá vendo? Agora aqui na Little Italy, aqui já está um pouco mais bagunçado, né? Aqui tem os early cats dessa mulher aqui, tem o Regan, que está aqui, e tem o Ripsing, tá? Eu estou pensando seriamente em talvez tentar derrubar o Ripsing no próximo episódio. Porque se eu tomo a safe house dele e se eu mato ele, se eu consigo eliminar ele, eu vou tomar automaticamente o controle de todos os Racks dele. Então seria uma expansão enorme aqui se a gente conseguisse fazer isso. Agora aí é a questão, né? Será que isso é possível? Não sei. Vou deixar isso para o próximo episódio. Nesse episódio nós vamos cuidar da missão da Meg, da Maria. Vamos entrar aqui. Vamos clicar aqui e entrar. Vamos despausar, deixar as coisas acontecendo. Let's go. Vamos lá falar com quem a gente tem que falar. E aí, ô? E aí, mulher? Como vai você? Você quer o quê? Quer que eu lide com você na próxima rodada? Não entendi. Eu não estou aqui para jogar cartas, Jack. Eu não importo com isso aqui. Só tem aquilo ali para eu clicar. Vou persuadir. Falhou. 250? Você deve ter família, né? Seria muito ruim se alguma coisa acontecesse com ela. Tá. Aparentemente ela me falou. E agora eu tenho que confrontar o Carlos. Vamos ver onde o Carlos está, galera. Missão da Maria ainda, hein? O Carlos está aqui. Ô, e aí, Carlos? Tudo bem? Deixa eu vir para cá e vamos lá confrontar o Carlos. Vamos viajar para cá. Que é a Pony Gang, Alfonso, para quem entendeu a referência. Vamos lá conversar com o Carlos. E aí, Carlos? Tudo bem? Vamos despausar. Deixar as coisas acontecerem aqui. Espera aí. O que você está falando? Espera aí. O Hulk já foi lá. Fala, Maria. Cara, o Hulk já está lá. Vem para cá, vai. Eu cliquei na Maria, será? Sem querer para conversar com ela. Talvez, né? Meu rating com o Northside Mob está diminuindo. Não sei porquê, mas está. Vamos conversar com o Carlos. Ô, Carlos, e aí, cara? Como é que você está? Você é o Carlos Domingues? Você precisa de alguma coisa? Eu sou. Minha amiga Maria aqui, que é você morto. Você sabia disso? Ah, sim. Então você está aqui. Bom, por mais ridículo que isso parece, você deve saber que... O quê? Eu sou um homem moldado agora. Eu não tenho visto a Maria por muitos anos. E com certeza... Ela deve ter mudado também. Como que você mudou? Eu era horrível. Um homem horrível e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Etc. Então você encontrou Jesus ou alguma coisa? Muito bom. Você encontrou Jesus ou alguma coisa desse tipo? Eu posso não matar ele. Mas a Maria quer, não. A gente vai matar o Carlos, sim. Está doido? Está zoando? Cara, o E-Circus está me atacando. Está zoando, né? Bem agora que eu estou lidando com isso aqui. Espera aí que a gente já vê isso. Ô, Carlos, desculpa aí, mas a Maria quer, tá? Então, sorry. Beleza. Pacto de não agressão com o Donovan. Beleza. Com certeza eu... Espera aí, não. É isso mesmo? O que você quer? Booth agreement com o Irish. Greening Production versus Pequise World. Cara, eu não estou usando Pequise, mas eu quero continuar com o agreement com ele. Tá? Então vamos fazer isso. Deixa eu conversar com a Maria aqui. Ops. Vou conversar com ela para completar a missão. Ah, eu falei que eu ia falar... Oh, sorry. Cara, então deu errado, né? Eu fiz a missão para agradar ela, mas deu errado. Maria, foi mal, tá? Foi mal. Sorry. E agora eu vou ter que persuadir ela, porque eu não tenho a grana para ela ficar. Falhou! Não! A Maria vai me abandonar! Não! Oh, crap! Justo agora? Que sacan... Eu não tinha entendido... Eu deveria ter lido, né? É isso que dá não ter lido. Na hora que ela me chamou, provavelmente ela estava falando... Olha, é eu que quero falar com ele. Não você. Tá? Com certeza. Com certeza foi isso. Eu não quero que a Maria vá embora. Eu gosto dela. Eu gosto do personagem. Vamos dar um reload? Vamos dar um reload, né, galera? Vamos dar um reload. Vamos dar um reload. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não aceito. Não aceito. Vamos ver no autosave aqui onde salvou. Não foi legal isso. Não foi legal. Não foi legal. Vamos lá. Eu não quero perder ela também. Seria bem ruim. Ok, galera? Voltei, tá? No save. Vamos entrar aqui dentro e vamos... Recomeçar a missão da Maria aqui, basicamente. Não recomeçar, porque a missão dela já está acontecendo faz um tempo. Deixa eu vir conversar com a mulher aqui. E aí, mulher. Tudo bem? Não estou aqui pra brincar. Você se importaria? Vou persuadir. Falhou. Você deve ter gente da família que não quer ser morto. Obrigado, Jack. Por ter me contado onde o cara está. Beleza. Então agora vamos pra lá de novo. E vamos tentar não matar ele. É isso. E vamos deixar a Maria conversar com ele. Tá? Isso é importante. Maria conversa com ele. Lembra que eu cliquei aqui pra vir falar com ele? Aí a Maria fala. Eu preciso falar com ele, tudo bem? Vai em frente, Maria. É isso que dá não ler as conversas, tá, galera? É isso que dá. O cara... Ah, o cara me mandou o mesmo negócio. Beleza. Vamos fazer isso aí. Continuar sendo amigo. Ah, Maria, conversa com ele lá, vai. Eu quero isso. Maria, é você? Ah, já vamos matar o cara, vai. O que ele tá falando? Eu não posso fazer... Eu não posso... Eu não posso parar você de fazer isso. Cara, ele tá vestido igual àqueles capangas da Black Hand, né? Esse é o detalhe aqui. Ah, eu não vou lutar de volta, não sei o que, etc, etc, etc. Beleza, só vamos. Só vamos. Não quero nem conversar com esse cara, não. Só mato o cara e boa. O quê? Não! What? Pô, sacanagem. Eu pensei que a luta era lá. Agora eu vou ter que lutar por esses guardas aqui. Eu não quero ter... Cara, você tá ferrado, tá? Não é por nada não, mas você tá bem ferrado. Meu Deus, você tá muito ferrado. Não tem nem como eu ganhar isso aqui. É um guarda só de fora e é isso. Ah, ainda tem caras do outro lado. É, sorry. Realmente não deu. Tá tendo uma briga generalizada aqui, né? Policial. Só tá um rolo aqui. Uau. Os caras escaparam. Boa. Agora sobrou eu, né? Yes! Yes! Beleza. Pior que ele tá acertando, cara. 35% de chance. Sai pra lá ou vai atirar em outro. O problema é esse cara aqui, ó. Esse cara tá bem na minha frente. Ele tem 60 de vida. Não. Não atira em mim não, pô. Tá zoando. A mulher lá que tá te atirando, você vai atirar em mim. Já era, né? Perdi. Eles voar eles. Não, ainda não perdi. Tá. Então faz um reload aí. E corre gritando. Pior que não tem nem lugar pra eu correr, galera. Tá. Um eu levo, né? Um eu levo. 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 Não. Crap. Tá bom. Isso é o que isso. Agora volta lá pra Maria, por favor. Obrigado. Deixa eu conversar com ela. Maria, e aí? Vou conversar com você. Eu acho que acabou. Você fez um bom trabalho. Eu estou contente com você. E agora vamos. Beleza. Ok? A esfirraria Alcabibis está em ataque pela White City Circus. Não tá legal, né? A galera tá zoando aqui. Ô caramba, eu vou ter que lutar também a guerra aqui. Ganhei 7 mil. Ganhei o pacto de agressivo, etc. E ganhei uma cruz aqui. Beleza. Tranquilo. Eu não sei quem é essa mulher, mas ela correu gritando. Ai, ai. Sai pra lá. Tá, é a vez da mulher lá dentro. É o que tá do lado desse cara. Como é que eu vou fazer aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer ela pra cá. Olha só. Olha só. Depois é quem? É o cara lá de dentro. Boa. Eu vou trazer ela pra cá. Deixa eu pensar, galera. Vou trazer ela pra cá. E vou atirar nesse cara aqui. 75% de chance de acerto. Chance bem boa. Ele provavelmente vai conseguir atirar nela. Não conseguiu. Beleza. Era isso que eu queria. E você, eu vou colocar... Aqui. 75% de chance, né? Não é possível. Acho que a gente consegue. Ah, mas eu não matei. Hum, tristeza. O cara errou. Não acredito nisso. Não acredito nisso, galera. Eu pra cá e faça um swap. Ah, não dá pra pegar nos dois. Dá, né? Deu, 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 deu. Errou o outro, infelizmente. Mas tá bom. Matei um. Agora eu vou tomar um tiro. Tem muito que eu posso fazer. E esse cara aqui eu vou colocar ele lá dentro. Basicamente eu não quero errar tiro nesse cara aqui agora. Beleza. Em vez da mulherzinha, vem pra cá. Vou fazer um gangbang aqui. Oh, crap. Ela vai ter que fazer reload. Tá bom. Ele também tem que fazer reload, eu acho. Não, não tem. Oh, crap. Pode ser que dê ruim. Vamos lá. Dois tiros. Obviamente errou com 65%. Mal dito. Bem feito. Vez dele. Correu. Deu reload. Tranquilo. Vamos lá. Vamos acertar o cara. Tchau. É isso aí, White City. Aqui quem manda é o Al Capone, meu querido. Tá doido? O Akana Máfia. Exatamente. Ui, 150 de notoriedade. Boa, boa, boa. Pacto na agressão. Com certeza eu quero. Deixa eu pegar todo mundo aqui. E deixa eu ver onde esses caras estão atacando, tá? Deixa eu ver onde eles estão atacando. Eles estavam atacando o cassino, né? Se bem que eu acho que o cassino foi aquele que eu resolvi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidão, galera. Um segundo. Aqui, galera. Achei. Eles tinham atacado a Esfirra, tá? Então vou viajar pra lá. Rapidão. E vamos entrar e vamos ver o que tá rolando ali, tá, galera? Vamos ver se a galera ainda tá atacando aqui. Não vou aceitar isso, né? Não, não, não. Ninguém ataca minhas posses e sai ileso. Aparentemente tá tudo bem aqui. Então... Um pouco de sangue aqui, né? Tem um pouco de sangue ali. Mas aparentemente não tem ninguém que seja do mal aqui, não. Beleza. Então menos mal. O cara já bebeu, ficou bêbado lá. Tá zoando, pô. Esse lugar aqui é um lugar que eu preciso urgentemente aumentar a segurança, tá? O lugar aqui simplesmente não tem como. Fizou até um rush nessa segurança. Beleza. Além disso, eu quero contratar uma nova pessoa. Não tem como mais ficar só com isso. Esse cara aqui, eu tenho que pagar 600. 600. É 10 mil e 600. Uau, é muita grana, né? É muita grana, galera. É muita grana. Deixa eu ver um cara mais fraco aqui. Esse cara aqui é 3.300. É um pouco mais interessante pra mim, nesse momento. E ele também é Hired Gun, assim como a Maria. E também tem a Medicazinha. Eu prefiro... O que esse cara aqui é? Enforcer. Quanto que é você? 3.850 e 300. Talvez esses caras sejam um pouco melhores, né, galera? Deixa eu ver na árvore de talento dele aqui. O que ele pega? Bem parecido com o Hulk. Isso não foi igual. Tá? Interessante. Eu acho que eu prefiro esse cara aqui, ó. Porque ele também é um atirador. E eu acho atiradores extremamente fortes dentro do jogo. Tá? Deixa eu só olhar qual que é a relação dele. É de boa, né? É de boa. Posso contratar esse cara. Vamos contratar esse cara, galera? Eu acho que... Eu acho que nós deveríamos contratar esse cara. Deixa eu contratar ele. Beleza. E deixa eu já ativar o que eu quero que ele use. Tanto faz. Pode ser swap. Não dá nada. Tanto faz isso aqui. Porque o Coins já tem igual. O menino tá aqui. Deixa eu clicar nele. Deixa eu trocar os equipamentos dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa melhor. Tem uma shotgun ali. Eu queria... Eu queria que você tivesse um rifle. Isso aqui é um rifle? É um rifle. Tá bom. Na segunda mão. Você consegue pegar uma shotgun qualquer aqui? Eu acho que não, né? É. Não. Vai dar pra você pegar essa pistolinha aqui. Pega lá. Tranquilo. Então, ao invés de você usar esse rifle, vamos usar submetralhadora, talvez? Vamos usar a submetralhadora. Porque essa submetralhadora, ela é um pouquinho melhor do que eu... É que eu gosto muito de rifle. Eu gosto muito do tiro a longa distância. E fora que quando ele acerta, é muito dano. Vamos usar o rifle mesmo. Rifle, a pistolinha. Tá tranquilo. Tem uma coisa pra você usar aqui. O que isso aqui dá? 10 iniciativas, 5 de defesa e 15% de mass health. Isso aqui é bem forte. Isso aqui é bem forte. Então... Pega um negócio destinado no storage, eu acho. Tranquilo. Do Al Capone, ele tá usando isso aqui que dá 30 de... Não. 30 de acentro é simplesmente ridículo, né? Você, então, eu quero pegar o rosário. Fechou. Isso aqui dá 10 iniciativas, 5 de defesa. Eu já tô aqui, não? Dá 5 de defesa, pô. E 15 de max health. Tá bom. É isso. Beleza, galera. Estamos bem equipados agora, né? Estamos super bem equipados. Ah, eu quero... Eu quero gastar essa grana. Eu quero conquistar mais algum lugar. Deixa eu viajar pra cá e ver quanto que tá custando isso aqui, galera. Vamos ver quanto que tá custando isso aqui. Muito caro, né? Muito caro. Uau, 29 mil aqui pra abrir uma brewing aqui. 10 mil príncipe keys. É, não rola. Vamos ver outros lugares que eu poderia conquistar. Sabe, quanto que custaria, por exemplo, pra invadir esses lugares maiores? Eu acho que seria mais ou menos o mesmo preço daqui. Eu não consigo fazer isso ainda. A única missão que nós temos agora é pra essa? Alguém quer me encontrar? Quem? Rex. Falar com Rex. Aqui dentro. Vamos lá falar com ele, então. Vamos pra cá. Beleza. Vamos entrar aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro, galera. Ó o Rex aqui. E aí, amigão? Não, não é você, não. Quero falar com esse cara aqui. Todos vocês. Vamos falar com o meu amigo aqui. Al Capone, calma, mano. Você consegue. Consegue falar com o Rex aí. Não consegue, né? Não consegue, Al Capone. Não consegue. Aí, pronto. E aí, amigão? Foi a boa. Vou ler agora. O bartender me avisou que um homem fedido, um homem velho fedido, fedendo a bebida, veio aqui e falou que queria... E eu achei que deveria ser você pra lidar com isso. Cadê o meu dinheiro, meu querido? Ah, ele quer mais dinheiro. Eu já te dei milão, meu querido. Tá doido? Você usou meu dinheiro pra pagar os seus débitos? Não. What the fuck, Rex? Tá doido? Tá doido? E aí, galera? Vamos dar mais dinheiro pro cara ou não? O que vocês acham? O Al Capone já não é mais o mesmo. É, eu tive que ler agora. Como o chat pediu, galera, eu vou dar mais mil pra ele e esperar que ele faça bom uso, tá? Na próxima vez vai dar errado. Seguiu sum, né? É melhor você me dar resultados muito. Muito resultado. Wide City contra o Northside Mob. Eu sabia que essa coisa ia acontecer, né? Cada um tá tentando lidar com cada uma das coisas. Prosperidade mudou em Spilsen. Beleza? Quando a prosperidade muda, geralmente os gostos mudam também. Não sei se vocês repararam nisso. Vou selecionar todo mundo aqui. Deixa eu pausar e vamos dar uma olhada no que a galera tá bebendo, galera. Faz tempo que eu não olho isso. É, nós estamos produzindo a coisa certa aqui, que é Rex. Beleza? Tô produzindo bem. A produção tem aumentado. Nós estamos bem. Estamos muito bem. Nosso negócio tá dando grana, galera. Olha só. O El Cassino que tá com... Eu tenho competição ali. Deixa eu olhar isso. Eu tenho competição aqui. Cadê o outro Cassino? Eu não tenho competição aqui. É por causa desse cara aqui, né? Do Donovan, provavelmente. Em teoria, eu não tenho competição aqui. Eu acho. Não tem outro Cassino. Pelo menos não que eu esteja vendo. Ah, tem um Cassino aqui. Tem um Cassino aqui em cima. Tá bom. Tem um Cassino do Heapsing. É, o Heapsing, a gente tem que eliminar ele. Não tem jeito, galera. Mas eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, eu vou tentar eliminar o Heapsing. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado? Pode dar muito errado. É isso, galera. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.